Vamos lá pessoal, mais um pouquinho aí do nosso bobozão aqui. Olha ela aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando. Aí a boca ela tá encostando, olha que tô louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido, eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa a falar nas amigas pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido, eu sou o seu esquema preferido. Bora mais ou menos assim. Olha ela aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando. E aí a boca ela tá encostando, fala que tô louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido, eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa a falar nas amigas pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido, eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa a falar nas amigas pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido, eu sou o seu esquema preferido. Valeu!